E olha só, praticantes de esportes aquáticos participaram de uma ação de conscientização ambiental e preservação do mangue em Salinas. A programação fez parte do Festival de Verão Cultura Eco. Eu estive lá e vou contar pra vocês como foi. No meio da Amazônia Atlântica, esse grupo se reúne para práticas de esportes aquáticos como o caiaque e o stand-up paddle. É uma página muito gratificante, a gente está em contato com a natureza, tem a oportunidade de ver vários pássaros, os ninhais de pássaros aqui no Mangue Beach, tem aqui perto. Estamos em Salinas, nordeste paraense. Além das praias, a cidade também abriga o paraíso ecológico cercado por um manguezal. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, o Brasil tem mais de 13 mil quilômetros quadrados de manguezais. O mangue é um dos biomas mais ameaçados e também um dos mais importantes, por se tratar de um berçário de espécies e também extremamente fundamental no equilíbrio do clima do planeta. O Mangue de Salinas foi o lugar escolhido para as ações de educação ambiental, uma parceria da Federação de Surf e do Festival de Verão Cultura Eco. Da quarta edição, dessa ação do bem, que é de limpeza dos manguezais aqui de Salinas, aqui da Amazônia Atlântica, esse ano ganhamos um super reforço com cultura eco. E a galera do stand-up, a galera da canoa havaiana, do caiaque, os pescadores daqui da região, os catadores de caranguejos abraçaram esse projeto. O lixo jogado na praia acaba chegando também no mangue. Por isso, a galera aqui decidiu tomar uma atitude. Se a gente não cuidar hoje do nosso meio ambiente, não vai ter um futuro para os nossos filhos, para os nossos netos. O mínimo que a gente pode fazer é isso. Se cada um fizer a sua parte, o mundo se torna bem melhor. A programação teve plantio de mudas de árvores, além da palestra da Samanta sobre reciclagem. O Composta Belém acabou vindo para Salinas, para trazer essa conscientização e educação ambiental para os turistas, para a comunidade em si, para ver e informar sobre a reciclagem dos resíduos, sobre a compostagem. Lembrando que todos esses resíduos que ficam nas praias, ele acaba vindo para os mangues. Então, eles acabam com toda a nossa fauna, flora. Então, a palestra em si, ela vem para informar, conscientizar e educar os turistas, os paraenses e todo mundo, para lembrar que cada um tem que ser responsável pelo seu lixo.